Oi gente, eu vim conhecer a nova loja da Busca Busca que fica no shopping Plaza Polo no Brás, São Paulo e a loja fica dentro do shopping e hoje é a inauguração da loja Busca Busca e eu vim conhecer gente e mostrar pra vocês, fazer um tour pela loja e o nome da loja é Espaço Busca Busca no shopping Plaza Polo no Brás e hoje gente também foi a inauguração do shopping Plaza Polo espero que vocês gostem, então venham conferir o vídeo completo Oi gente, eu sou a Leti Pinheiro e o vídeo de hoje é na nova loja Busca Busca, Espaço Busca Busca que fica no shopping Plaza Polo no Brás, São Paulo a loja gente, fica dentro do shopping que fica na rua Barão de Ladário, número 566 no Brás, São Paulo fica de esquina com a rua Júlio Ribeiro então gente, hoje é a inauguração da loja Busca Busca e eu vim conhecer a loja aqui gente e mostrar pra vocês eu vou tentar gravar e mostrar gente, porque hoje tá muito lotada a loja, tá muito cheia olha aí gente, estou aqui no térreo, na hora que você entra, você já vê logo essa escada você sobe a escada, ó, subir a escada, você já está no Espaço Busca Busca é um espaço bem grande, onde você vai encontrar várias salinhas das lojas são várias lojas da Busca Busca tem esse carrinho aqui para compra, ó, já tem bastante gente aqui na fila muita gente na fila pra entrar, porque hoje é a inauguração, então a loja tá lotada olha, tem esse espaço aqui também, que vocês podem estar tirando foto aqui todo iluminado olha aí gente, essa é a fila, eu fiquei uns 10 minutos nessa fila pra entrar na sala principal aqui, onde é a sala que estava mais lotada, gente olha aí, já estou aqui, ó, no primeiro andar todo esse espaço aqui, gente, é da loja Busca Busca, são várias salas olha aí, ó, o chefe do benefício aí então gente, como hoje é a inauguração, eu vou tentar gravar e mostrar alguns produtos e falar os preços pra vocês no próximo vídeo que eu gravar aqui, eu mostro com mais calma e falo os preços de tudo olha aí gente, esse é o espaço da loja Busca Busca aqui é bem grande, gente, é o primeiro andar todinho da loja Busca Busca tem carrinho para compras, pra você que quer comprar no atacado essa aqui também é uma loja Busca Busca, ó estou aqui do lado de fora da sala são várias salas, gente vou entrar nessa primeira sala aqui vou tentar mostrar alguma coisa aqui pra vocês, gente como hoje é a inauguração da loja, gente vai estar muita gente aqui, vai ser difícil eu gravar e mostrar olha gente, que legal esse óculos de realidade virtual para celular uma peça sai R$ 39,00 a partir de duas peças sai R$ 34,90 olha esse dispense para galão de água e olha os preços aí, gente, de atacado, de varejo olha gente, aqui tem várias peças à mostra aqui, ó na prateleira, na entrada da loja vários modelos de caixinhas de sons musicais, ó olha gente, ventiladores vou passando e vocês vão dando uma olhada aí olha essa mini caixinha aqui, que legal, gente conectada via Bluetooth no celular aqui tem vários copos, canecas para cerveja olha essa caneca aqui, ó, para cerveja uma peça tá saindo R$ 32,00 e duas peças R$ 28,75 a partir de duas peças aí sai esse preço de atacado aqui tem outro modelo de copo de inox esse aqui, ó, tá saindo uma peça R$ 14,30 e a partir de duas peças sai por R$ 12,65 o preço de atacado olha, essa aqui é aquela mini caixinha que eu mostrei lá, ó que tava conectada no celular olha aí os preços uma peça tá saindo R$ 15,60 e a partir de duas peças tá saindo R$ 13,80 caixinha musical com Bluetooth ventiladores de teto uma peça tá saindo R$ 45,50 a partir de duas peças tá saindo R$ 40,25 no atacado aqui tem outra caixinha de som musical Space tá saindo uma peça R$ 32,00 a partir de duas peças tá saindo R$ 28,75 gente, a loja é um pouco escura não tem boa iluminação esse microfone musical tá saindo uma peça R$ 23,40 a partir de duas peças por R$ 20,70 olha aí gente, aqui tô do lado de fora da sala olha aí, tem carrinho para compras agora gente, eu vou mostrar a outra sala essa aqui tá bem lotada gente eu fiquei 10 minutos nessa fila aqui pra entrar nessa sala aqui tentar mostrar gente hoje tá muito difícil a garrafa térmica por R$ 40,00 esse massageador tá saindo uma peça R$ 45,50 a partir de duas peças por R$ 40,25 gente, essa sala tá muito lotada como hoje a inauguração tá muito difícil gravar gente eu vou tentando aqui mostrar algumas coisas pra você gente como hoje a inauguração tá lotada a loja gente tá muito difícil gente gravar aqui você não consegue nem andar desculpa aí gente as imagens ficaram um pouco trêmulas porque tem que desviar das pessoas olha esse kit aqui ó o barco, que leiteira gente, tem algumas peças que ainda não estão com os preços o que tiver preço eu vou falar pra vocês gente porque ainda tem muita coisa que estão sem preços olha esse aqui é um spray para azeite tá saindo R$ 10,00 tem esse cortador aqui ó para vegetais também tá sem preço gente tá difícil viu olha tem esse kit de utensílios aqui ó que tá saindo por R$ 15,00 e vem com faca, tesoura, descascador e a tábua tem várias opções de cores tem essa bacia aqui ó o retrato que abre e fecha tá saindo R$ 10,00 cada gente olha tem ela aberta aqui ó você abre e fecha deixa eu mostrar pra vocês olha aí é só puxar que ela abre mochila para pet tá R$ 65,00 olha gente que legal isso aqui é uma luminária de parede com sensor de presença uma peça tá saindo R$ 13,80 a partir de duas peças tá saindo por R$ 15,00 deixa eu mostrar aqui a mochila pra vocês gente que eu passei muito rápido olha aí gente R$ 65,00 muito legal pra você carregar seu gatinho para transportar os pets olha gente tem esse kit de utensílios aqui ó para pet uma peça tá saindo R$ 39,00 e a partir de duas peças tá saindo por R$ 34,00 tem também gente esse kit aqui ó é uma maquininha para cortar cabelos também tá sem preço gente tá muito difícil olha que legal tem essa lixa aqui ó para os pés automática olha que legal gente muito legal pra você lixar os pés tá saindo por R$ 20,00 deixa eu ver se tem alguma aberta aqui gente pra mostrar pra vocês como funciona olha aí gente que legal vem a caixinha vem o cabinho pra você carregar ela deixa eu mostrar pra vocês olha aí gente é só apertar o botão e ela liga olha que legal tem esse modelador de cachos uma peça tá saindo R$ 71,50 e a partir de duas peças tá saindo R$ 63,25 olha aí gente os preços de atacado e o preço de varejo olha a mini máquina de lavar roupa gente maquininha dobrável ela tá saindo R$ 160,00 olha que legal tem esse secador aqui ó para cabelos olha aí gente que legal ele é bem pequenininho mais um produto que está sem preço gente olha que legal gente tem esse conjunto de talheres com 24 peças tá saindo por R$ 200,00 aqui tá barato gente eu já vi na na XDX tá R$ 250,00 lá tem ferro de passar roupa a vapor a partir de duas peças tá saindo R$ 63,25 e uma peça por R$ 71,50 no varejo olha aí gente como está aqui tá muito difícil gravar gente muito difícil muita gente como hoje a inauguração tá lotada as mochilas as mochilas para pet R$ 65,00 já mostrei lá no começo né gente olha esse kit aqui ó de filmagens suporte para celular a partir de duas peças tá saindo R$ 43,70 e uma peça por R$ 49,40 olha aí gente esse tem o preço aqui ó na prateleira e o preço a partir de atacado e o preço de varejo esse aqui é um mini porta joias quadrado a partir de duas peças tá saindo R$ 10,35 e uma peça tá saindo R$ 11,70 olha que legal gente tem essas malas para pet está R$ 150,00 cada são três cores e modelos tem uma variedade de copos térmicos olha gente tem garrafinhas já mostrei bastante essas garrafinhas gente nos vídeos anteriores tem esse modelo aqui de garrafinha astronauta tá saindo uma peça por R$ 26,00 e a partir de duas peças tá saindo por R$ 23,00 olha que bonitinha gente olha gente que legal o copo musical com LED só que tá sem preço gente tem esse espelho aqui para maquiagens com LED uma peça tá saindo R$ 27,00 e a partir de duas peças tá por R$ 24,15 essa é uma lâmpada musical cristal com LED com luzes a partir de duas peças sai R$ 28,75 e uma peça por R$ 32,50 essa luminária já mostrei bastante também gente com LED musical com carregador para celular com indução uma peça tá R$ 48,00 a partir de duas peças tá R$ 42,55 essa aqui é uma caneta gente 3D uma peça tá saindo R$ 39,00 a partir de duas peças sai R$ 34,50 olha aí gente que legal ela faz vários desenhos olha aí fez aqui um desenho da borboleta caneta 3D tem esse fone de ouvido duas peças tá saindo R$ 32,20 e uma peça por R$ 36,40 aqui tem vários modelos de fone de ouvido gente olha esse aqui tá saindo R$ 23,00 uma peça e a partir de duas peças tá R$ 26,00 preço de atacado olha tem esse outro modelo aqui ó com caixinha esse aqui tá saindo R$ 34,50 fone de ouvido tem uma variedade de modelos gente de fone de ouvido olha esse aqui ó tem esse outro modelo aqui também vários modelos bem diferentes tem esse suporte aqui ó prateleira de parede uma peça tá R$ 19,00 e a partir de duas peças tá saindo R$ 11,50 aqui também gente você encontra essas ferramentas aqui ó a caixa olha aí tá saindo o kit a partir de duas peças por R$ 82,00 e uma peça por R$ 161,00 é o preço da maleta com as ferramentas olha aí gente todo esse espaço aqui é do busca-busca tem carrinhos para compras no atacado olha aí que legal gente deixa eu mostrar lá embaixo pra vocês eu estou aqui no primeiro andar tem várias salas gente são várias salas da loja busca-busca olha aí que legal todo esse espaço é do busca-busca olha que legal aquele painel lá com o nome da loja gente pra você tirar foto tem algumas salas que ainda estão abastecendo ainda gente olha aí tem esses carrinhos aqui para compras no atacado essa é uma loja da busca-busca também são várias salas como eu já falei para vocês deixa eu mostrar aqui o chefe do benefício olha ele aí gente gente aqui é muito grande é o primeiro andar todinho gente com várias salas da loja busca-busca loja importadora de todo o Brasil gente vai estar aqui nesse shopping hoje a inauguração do shopping Plaza Apollo aqui você vai encontrar loja gente de várias marcas famosas aqui olha aí o nome da loja gente espaço busca-busca eu estou aqui no piso terra aqui do shopping Plaza Apollo quando você entra gente no shopping você já vê logo esse nome aqui ó da loja busca-busca deixa eu mostrar aqui para vocês olha aí rua Barão de Ladário esquina da rua Júlio Ribeiro gente gente vou finalizando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado se você chegou até aqui deixa seu like se for novo já se inscreva no canal porque toda semana tem vídeos novos e ativa o sininho das notificações tchau e até o próximo vídeo e aí